Criminosos têm invadido contas do Instagram para anunciar a falsa venda de produtos. Nessa ação, existem dois tipos de vítimas, as que têm o perfil roubado e as que acabam transferindo dinheiro para o hacker. O professor de ciência da computação da Unifenas, Celso de Ávila Ramos, nos conta quais são as brechas que os golpistas acabam utilizando nesses casos. O processo do golpe não é imediato, ele requer tempo. O golpista é paciente, ele ganha a confiança da vítima antes. Muitas vezes, clonando um perfil de um usuário e se passando por aquele usuário, entre os amigos, entre os seguidores desse usuário, oferecendo produtos que não existem para compra, solicitando depósitos em conta. Os golpistas geralmente se passam por amigos e pessoas próximas, para ganharem a confiança da vítima. Bruno teve sua conta do Instagram hackeada após receber um link do perfil de um amigo. Pelo perfil hackeado do meu amigo, ele mandou esse link para mim e eu ainda perguntei, falei, não, não é golpe não, brincando, né? Aí ele falou, qual é, Bruno? Não é não e tal. Só que o meu amigo não fala desse jeito, né? Então, mesmo assim, eu falei, ah, eu não vou clicar no link, eu só vou copiar e colar, né? Aí, no que eu copiei e colei o link no bate-papo, assim, que o número me mandou, mesmo o número normal, já saiu do meu Instagram e eu não consegui acessar mais, porque o Silvio Natal, ele altera, né, os dados da sua conta. Ele tira todos os telefones que você consiga recuperar a conta, e-mails e tal. Aí, a partir disso, ele já coloca as imagens dos produtos que ele tá vendendo e começa a aplicar golpe nas pessoas, entendeu? E eu consegui recuperar, porque ele passou um número pra poder falar com ele, né, que ele queria um Pix e tal pra recuperar a conta. Aí a gente conversou um tempão, aí acabou que ele devolveu a conta, assim, sem cobrar nada e tal, e depois ele jogou o número fora, né? Mas ele disse que, tipo, a minha conta não tava sendo lucrativa, ele tinha arrumado outras contas mais lucrativas, e aí ele trocou. A brecha é a popularidade do próprio aplicativo, e a utilização das pessoas que estão sempre aí buscando algumas facilidades, né, que não existem, falsas promoções, e aí você precisa clicar em algum link onde você precisa fornecer dados, mensagens falsas, seja de direct, seja no próprio WhatsApp, né, falando que a conta vai ser bloqueada por algum motivo, e você precisa alterar a sua senha, né, então a pessoa clica no link, vai lá, fornece a senha atual, fornece o nome de login. A pessoa que teve a sua rede social invadida deve realizar alguns procedimentos, e existem algumas medidas essenciais para evitar que sua conta em qualquer rede social seja roubada. Um exemplo é o aplicativo Dual Mobile, que é um serviço de autenticação de dois fatores para tornar os logins mais seguros. A primeira coisa, né, é denunciar, é comunicar ao Instagram, né, o Instagram, o próprio sistema vai fornecer ali instruções uma vez detectada realmente a perda da conta, né, ele vai instruir, né, a pessoa a recuperar a sua conta, muitas coisas também podem ser, muitas informações podem ser obtidas na própria ajuda do Instagram, né. O maior prejudicado que a pessoa que teve a conta hackeada é fazer o boletim de ocorrência para se resguardar, inclusive, de cobrança de terceiros, né, porque, na verdade, ela é vítima. Tem que fazer o boletim de ocorrência, pedir representação para a gente investigar, a gente vai fazer o mesmo procedimento. instaurar inquérito policial, tentar rastrear celular, conta corrente e tudo mais. E comunicar imediatamente todos os contatos, só estão usando o meu Instagram, o meu WhatsApp, para fazer esse tipo de negócio, eu não estou vendendo nada.